Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 3 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Colfal, Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o W. Gabriel, Marcos Lacerda, o Guilherme Pípolo, o Frederic Werner, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chagas, Antônio Bulgarim, o Ricardo Soares, a Raiza Cunha, o Pedro Vaccaro, o Luiz Júnior, o Gustavo Franzói, Fábio Lino, o Eder Paz, o Douglas Fraport e o Alex Girão. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast, dando a partir de R$ 1,00 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se barra loop matinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar o episódio de hoje falando sobre a Alemanha que confirmou os rumores das últimas semanas e aprovou uma lei que vai obrigar as redes sociais a tomarem atitudes contra posts e discursos de ódio. A partir de agora, quem levar mais de 24 horas para tirar do um post assim pode tomar uma multa de 5 milhões de euros e, dependendo da situação, esse valor pode chegar até 50 milhões de euros, que dá tipo 185 milhões de reais. Comentando essa decisão, o Facebook disse que essa lei não vai resolver nada porque o caminho certo para combater esse problema é uma situação em que a indústria, os governos e as pessoas trabalham em conjunto. Já quando perguntaram isso para o Twitter, né, o que ele achava disso, a rede, para variar, resolvendo se manifestar. E já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que o Facebook lançou oficialmente na sexta-feira, tanto para a iOS quanto para a Android, o recurso encontrar redes Wi-Fi lá no app da plataforma. Para acessar a novidade, que basicamente é um mapa que mostra redes Wi-Fi gratuitas aí por perto, você tem que entrar naquela espécie de menu complementar do app que aparece quando você toca no botão com três linhas horizontais. Feito isso, você procura lá na lista de opções a área Encontrar Redes Wi-Fi e aí você consegue acessar o mapa, caso o app do Facebook tenha permissão para ver sua localização. Ainda sobre o Facebook, a rede anunciou que vai começar a penalizar as pessoas que postarem mais de 50 vezes por dia lá no feed de notícias. Eles disseram que isso faz parte de uma iniciativa para identificar bots, né, conter spam e divulgação de notícias falsas e o que vai acontecer é que esses posts feitos depois do limite vão aparecer para menos pessoas que eles apareceriam normalmente. Pulando de uma rede social para outra, o Washington Post falou que o Twitter vem testando um recurso de sinalização de tweets falsos, agressivos ou que induzam ao erro. O Washington Post também falou que o Twitter vem investigando como aprendizagem computacional pode começar a fazer a diferença em situações assim, o que é uma ótima notícia, né, já que o Twitter sempre foi bem frouxo para conter problemas assim lá na plataforma. Agora, perguntado a respeito disso, o Twitter se limitou a dizer que todas essas iniciativas ainda estão numa fase bem inicial de protótipos e testes e que não tem nenhuma garantia que elas cheguem a vê-los do dia num lançamento oficial. E agora deixa eu dar uma dica bacana para você que tem Android. Tá rolando lá na Play Store uma promoção bem legal que tá dando até 80% de desconto em vários aplicativos e vale a pena dar uma espiada na lista porque tem bastante coisa boa por lá. Alguns dos apps em promoção são o Lara Croft Go, o Star Wars Coulter e um dos meus favoritos, que é o Mini Metro, e a lista completa se encontra no link aqui na descrição. Aliás, também tá rolando promoção de até 50% de desconto em livros, até 60% de desconto em filmes também lá nas outras lojas do Google, então dá uma fuçada em tudo, porque a chance é grande de você acabar achando uma coisa legal para poder comprar. Quem sempre escuta o loop matinal deve se lembrar do nome Palmer Lucky, que é um cara que ficou famoso por ter fundado a Oculus. Para quem não se lembra, essa é aquela empresa de realidade virtual responsável pelo headset Oculus Rift que hoje pertence ao Facebook. Já é um fato conhecido do mercado que o Palmer Lucky é um cara meio complicado. Recentemente, na verdade, ele foi mandado embora do Facebook porque é difícil trabalhar com ele e, para piorar, ele está envolvido nos processos de espionagem abertos por uma concorrente da Oculus. Essencialmente, o Lucky é visto como um cara meio imprevisível e que toma umas decisões meio malucas e, na sexta-feira, pintou mais uma prova disso. A novidade da vez é que ele decidiu doar dinheiro para uma iniciativa chamada Revive que quer pegar os jogos exclusivos do Oculus Rift e deixá-las rodarem em outros headsets, tipo o HTC Vive. Essa iniciativa Revive tem sido alvo de uma certa polêmica, né? Porque mexe com DRM, direito de distribuição, exclusividade e tudo mais. E parece que, possivelmente por rancor e só para pentelhar, o Palmer Lucky resolveu investir nessa ideia, porque aparentemente ele se diverte quando o circo pega fogo. E, enquanto isso, lá na Nokia, no final da semana passada, a empresa anunciou a contratação do CEO da Samsung lá na América do Norte, que é um cara chamado Gregory Lee. Agora ele vai passar a atuar como presidente da divisão de tecnologias voltadas para o consumidor lá da Nokia, que era um cargo que estava disponível há quase um ano, depois da demissão de um cara chamado Ramsey Haidam. Cheguei até a comentar isso aqui quando aconteceu. E, já que eu citei a Samsung, deixa eu falar que na sexta-feira o site coreano ET News disse que a empresa está se preparando para construir a maior fábrica de telas OLED do mundo. Eles disseram que essa fábrica, que deve se chamar A5, pode começar a operar em 2019 e a intenção da Samsung é produzir entre 180 mil e 270 mil telas e painéis OLED por mês. E agora eu vou falar sobre o WhatsApp, que adiou mais uma vez o fim do suporte do app a alguns aparelhos e sistemas mais velhinhos. A promessa inicial do WhatsApp era acabar com esse suporte no ano passado, aí no ano passado eles mudaram o prazo para o fim de junho, né, que foi essa última sexta-feira, mas eis que agora eles falaram que mudaram o prazo de novo, mas sem a garantia de que o app inteiro vai continuar funcionando até o fim desse novo prazo. Agora, quem ainda tem o BlackBerry 10 e o BlackBerry OS e também o Windows Phone até a versão 8.0 vai continuar usando o WhatsApp até o dia 31 de dezembro. Já quem usa o Nokia S40 tem até o dia 31 de dezembro do ano que vem para achar uma alternativa, enquanto no Android até a versão 2.3.7, o WhatsApp disse que agora vai continuar funcionando até o dia 1º de fevereiro do ano 2020. No final da semana passada, pintou lá no site Windows Central uma coleção de imagens que mostram o tal do Surface Mini, que quase foi lançado pela Microsoft em maio de 2014. Essencialmente, esse era um tablet de 8 polegadas com tela Full HD, processador Snapdragon 800, 1GB de RAM e 32GB de espaço. Ele tinha um kickstand aparentemente feito de borracha pra ajudar a deixar o aparelho de pé e eu deixei o link pras fotos aqui na descrição, caso você queira ver o tal do Surface Mini, que entrou pra história como projeto que foi cancelado semanas antes do anúncio oficial. E agora o assunto é a Apple e um link sensacional que eu deixei aqui na descrição. Quem vem acompanhando as notícias sobre o iOS 11 sabe que o sistema vai trazer o ARKit, que é um pacote de programação e desenvolvimento de apps com realidade aumentada. Eis que um desenvolvedor publicou um projeto de teste que ele fez nas últimas semanas e o resultado é inacreditável. Ele criou uma espécie de portal que dá acesso a uma floresta, ele anda, né, atravessa esse portal, o mundo real fica pra fora, pra trás, só lá do lado de fora da porta. É uma coisa maluca, difícil de explicar, mas pega o link aqui na descrição que é bacana, vai por mim. Ainda sobre a Apple, na sexta-feira ela começou a promover um curta-metragem chamado Detour, gravado pelo cineasta francês Michel Gondry. Esse curta que tem 11 minutos e foi feito inteiramente num iPhone, foi financiado pela Apple e você pode assistir ao filme, pegando o link que eu deixei aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, deixa eu dar uma dica pra você que mora em Porto Alegre. No dia 6 de julho, ou seja, essa quinta-feira, o Steve Wozniak, que obviamente fundou a Apple com o Steve Jobs, vai participar de um evento organizado pela PUC. Os ingressos pro evento chamado Gestão, Empreendedorismo e Marketing já estão à venda, na verdade estão acabando já, e eles custam a partir de R$ 98. E por último, hoje eu vou falar sobre a Sony, que marcou pro dia 12 de julho a chegada do Xperia XZ Premium aqui no Brasil. Ele vem com uma tela de 5 polegadas e meia, bateria de 2230 mAh, 4 GB de RAM e 64 GB de espaço expansível, processador Snapdragon 835 e ele vai chegar custando R$ 4 mil. Um detalhe bacana do aparelho é que a tela tem suporte à tecnologia HDR de exibição de filmes e imagens, enquanto o recurso mais legal é a câmera traseira de 19 megapixels, que tem um sistema de super câmera lenta, que filma até 960 frames por segundo. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se barra loopmatinal, se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! 185 milhões de reais. Milhões? Milhões de reais. Que basicamente... Que basicamente... Estranho, né?